O Grupo Ferro Minas, desde sua inclusão no mercado do aço e construção civil, sempre se baseou em três princípios. Inovação, qualidade e trabalho com seriedade e ética. Por isso temos uma bela e consolidada história de mais de quatro décadas no mercado de Minas. Nosso objetivo é superar suas expectativas, oferecendo uma grande e variada linha de materiais composta por metalons, tubos, vergalhões, telhas, arames, telas, cantoneiras, barras chatas, perfis U, entre outras. Acreditamos em desafiar as dificuldades do mercado, pensando e trabalhando de forma diferente, para assim crescermos juntos com você. Venha fazer parte da nossa história. Venha fazer parte da nossa história.